E aí galera, bestando pra vocês aí mais um react, esse react aqui galera é de um vídeo aí que é um dos vídeos aí que tá mais bombando também né, foi um tempinho que o Alan Zocca já postou do canal do Alan Zocca ok, e ele postou esse daqui que é fiz um amiguito uruguai no Fortnite, então a gente vai ver esse vídeo aqui e vamos ver se vai ser engraçado pra caramba esse uruguai que nem a gente já reagiu né, faz bom tempo que ele postou, acho que é um dos vídeos que tem mais views do canal do Alan Zocca o Alan Zocca foi o Fabinho da Skylight, eu nunca tinha visto, eu tava pedindo pra eu ver e eu fui lá e vi, ficou muito legal aquele vídeo, Skylight or, né, muito foda do Fabinho, já tem no canal react, agora esse daqui que saiu aqui, eu vi ali um amiguito uruguai, eu fiquei assim, ah vamos ver, vamos ver como é que vai ser, e é Fortnite né, Fortnite né, eu tô jogando demais né, agora que eu comprei o passe de batalha, eu tô meio drogado no negócio, então vai ser bacana ver esse vídeo aqui, são 13 minutos de vídeo, então vamos ver como é que vai ser, vamos ver se vai ser engraçado essa partida aí com esse uruguai aí, com o Alan Zocca vai jogar Então vamos lá, vamos reagir, o título do vídeo é fiz um amiguito uruguaio no Fortnite, então vamos lá, vamos reagir e play, vamos ver Agora é o poema de tudo Ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto que mesmo em face do Encanto homem que amo domina meu pensamento e com esse verso angustioso digo que Alan é Um gostoso Que porra foi essa declaracion Vai ser uma delícia E aí amigo, como está? Já, já estou bem, já estou bem Eu sou brasileiro Oh, já sou brasileiro mano, como está amiguito Minecraft com o Minecraft lá Brasil é muito lindo Brasil, de onde tu és mano? Brasil é muito lindo Uruguai, Uruguai é lindo O Brasil é muito lindo Amo Uruguai, amo muito o Uruguai Amo, claro que amo É muito lindo Sim, Uruguai também O Brasil é muito lindo Lugano jogou bem mano, quando era do São Paulo antigamente lá jogou bem Hoje em dia Sim, sim, muito bom, muito bom Adoro o Lugano Claro que não Não sei se o Lugano é do Uruguai, foi qualquer coisa Donde não tiramos Vamos Manito Eu acho que é, Uruguano é do Uruguai eu acho Eu acho, sei lá Também, eu também não sei Ou o depósito, vamos, vamos Adoro um depósito empoeirado mano Ou é argentino Não sei Acho que é Uruguai Manito, estou com a sensação que iremos vir a morrer mano Qual que? De muito sexo Nada, falando com minha mamãe Ah, bom, mano Vai um, vai um Pus, eu tenho só arquito Nossa, esse daí era o arco ainda Tinha o arco nesse jogo Lembra do arco mano O arco eu matei uns par no arco já hein mano Lembro que eu fiz o desafio do arco no forte Relaxa amiguito Relaxa que eu sou o top 1 da China Olha essas edições, cara, a dele é boa Olha essa esquina bonitinha velho Eu queria ter essa esquina aí Só tem que ter grana né mano Eu tenho pouca vida Eu tenho pouca vida Eu tenho pouca vida Ai, parece um alinhinho, Paulo Aqui é um manicuro, um minicuro Te lo deixo para ti Manicuro? Manicuro? O que é isso? Uma cura, será? Tengo um minicuro para ti Um minicuro para ti Toma, toma Toma Engraçado o Uruguai falando Tomatelo Como? Usa, usa manito Eu tenho outro Eu tenho outro Aqui ó Ah Sim, sim, sim Nossa, Luan Gameplay, porra Brasil é Uruguai, manito Toma esse, agarra-lo Agarra-lo Ok, ok, ok Muito obrigado, manito Muito graças De nada, de nada Oh, você fala português, manito Não, não Quantos anos você tem? O que você chama? Não sei Como? O que ele falou velho? Que é uma internet? Ixi, minha internet... Opa, Lago Eu la gasto, manito Quantos anos você tem, mano? Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos você tem? 10 Oh, eu tenho 12 1 Claro que tem E eu tenho 15 Manito, dois caritas para casito Na casita de esse osito Acá Seu osito Após, dois botezitos Si, maté, maté Ah, pero, deixame uno Oh, desculpa, manito Manito, tem bandages? Eh, não, não tenho Ok, ok No problema, manito No problema No problema Que isso? Manito, qual te gosta mais? La tática Ou la... Na bunda dele, eu acho Na cadeira, deve ser Eu gosto da tática Eu gosto da tática também, mano Double pump é melhor, mas... Uh, bauzito aqui, manito Eu não... não tenho Eu sou bem ágil Eu procuro uma pump e uma tática Manito, já ganaste algum... Algum jogo? Eh, sim, já ganhado a partida Mas como está cargando Quero um sorvete Quê? Sorvete, manito Tu nada, ele quer um sorvete, mano Tem cara aqui, aqui, aqui Na minha frente, manito Morto, manito Tem outro... 120, manito Consegues ver? 120, 120 120, em la construcción Ah, pois o bota era una Oh... A edição é boa, hein, mano Ah, pera Uh, tem kit full aqui Eu vou pegar, manito Uh, tô tomando Oh... Bandajes aqui embaixo Abaixo, abaixo Bandajes Pega a bandazita, manito Aqui embaixo Usa Usa a bandazita Tá atrás também, né, gente Mani, morto, morto, morto Vamos, vamos lutearlo Cure, cure Cure, cure Mani, cure a cura, né Mani, cure, cure Cure, cure Ah, pera Aí é uma, né Aqui, aqui na minha frente, manito Dos, 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 dos Essa pona é aula de espanhol, caralho O que é que eu me vejo? Nossa, 101 Comigo não dá cento e pouco assim Dá 50, 70, 90 Eita Ai, la zona, la zona Um botiquinho aqui Estão mortos, manito Estão mortos Vamos, 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 vamos Pega o material, pega tudo Corre, manito Corre Ai, tenho um botiquinho Tenho um botiquinho Botiquinho Que é isso? É um botiquinho, mano Que é? É um botiquinho, manito Eu não sei Me lo tomo porque tenho muito pouca vida Uh, ok, ok, ok Eu não tenho nada, manito Para curar Manito, eu tenho jump pad Mas estamos tão pertinho Corra, corra, corra É quito imedio Me pode dar um pouco de la pala Atrasa, atrás de nós Cuidado, manito Corra, constrói, constrói, manito Não, atrasa, atrasa, atrasa Atrasa aqui, manito Granadita, granadita Pega a shield aqui, manito Pega a shield, pega Olha esse homem Ai Onde está? Você está vendo? Eu não vejo ninguém Acho que morreu para gás, manito Não, morreste Morreste para la gás Para la tempestade Ali, eu compito Para la gás Estamos cerca de la zona Mira, caí, mira Acá é um globo Nossa! Tem gente, gente Matou Nossa, mas que porra foi essa? Cor-drop, porra Cor-drop estava fritando, mano E os cachorros? Os cachorros uruguaios Uruguaios Ou é o doado? Que que veio no drop, manito? É... Uma pistola pesada Ok, ok, ok Ok Ela quer, ela quer? Não, não, não Estou bem, mano Ela quer, ela quer Madeira, madeira Não, estou bem, manito Estou... Se quiser me dar, acerto Mas estou bem, mano Eu vejo um N O baú aqui, o baú, o baú, o baú Gente, eu não sei o que eu tô falando Aqui pode ver gente campeando, hein? Sim, 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 não compreendo Oh, tirito em nós Ah, eu vejo, eu vejo Atrás, atrás, atrás de nós outros, manito La montanha, eu creio Eres tu que tá construindo? Sim, 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 sou eu, sou eu Onde estão, mano? Susto, mano Tá quebrando tudo Ele, ele, ele Nossa, que bala, velho Sniper quando acerta Uma Ele na testa, vai parecer naquela dancinha Tipo do Ichika com a Elinha na cara Ah, tem outro Não, 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 tava solo Tem uma snipercita, queres a snipercita, manito? Sim, eu o agarrei Uh, é profissional com a sniper? Sim, mas olha que eu tô praticando Você vem praticando Você vem praticando Essa bala de... 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 De a M4? Estou bem, mano, tenho 300 Ah, me dá uma 100, porque tenho muito pouca Sim, com certeza Aqui, manito Uh, dropei a bala errada, um minutito Não, mas essa é a bala, essa, mira Não, aqui, aqui, aqui Essa, essa Gente, pra quem fala português, me desculpa É que eu sou fluente em várias línguas Então eu tô trabalhando um pouquinho no meu espanhol Com o menininho aqui, tá? Então me desculpa aí Pra meu público brasileiro Eu sou um homem meio bilingue, né? Trilingue, na verdade Falou várias línguas Trilingue Olha, eu sou um homem Gente boa, mano Trata os cara bem Aqui é assim, né? Aqui não é apenas um stream normal de um jogo Aqui é um stream onde vocês aprendem várias línguas Coisas novas, novas culturas Manito, qual era a tua comida favorita? É no Uruguai? Vamos ver, vamos ver É no Uruguai La Milanesa Uh, eu gosto muito La Milanesa, búho Ai consigo La Milanesa Viu? Olha, olha Mira, aí há um drop Há dois, mas há outro mais lento Queréis ir no drop? Encima, gente, encima Tres, quatro, cinco Oh, manito, deu rusito para nós Corre, manito Corre, manito Será que a bala passa aqui? Se a bala passa aqui, eu vou ficar muito feliz, velho Será? Cara, mandou um bifão à milanesa Eu comi hoje frango à milanesa Também tenho essa dúvida Será que passa? Se passar é roubado Oh, tão ali ainda Acho que estão... Oh, bata... Lá tamo em zona Não passa? Ah, vou descobrir agora Uhuuhuhuhu Passa, passa, passa Caralho, que roubada Nossa, ele acertou, que roubado Roubique seu roubado da porra Venga, venga, venga Ele tá indo contigo, Manito Onde tá, Manito? Matei, Manito, matei, matei os dois Ah, mas Manito Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro corpito? Ai, minha cu, ai minha cu Que? Eu quero saber onde está o outro, Mano Eram dois homens Por que essa bandeira aí? Eu nunca vi essa bandeira Ah, ela deve ser uma missão Que tinha em outro tempo, Mano Deve ser Tanto que tem o arco aí ainda E já era o cara, morreu Eita, o Uruguai caiu Vem, vem, vem Que me caí por la montaña Tu pode? Não, pego Toma la gente Toma la gente O Uruguai se foi Fudestes Eita Caralho Olha, ainda tem aquela arma lá ainda De ovo Ah, é o da páscoa De novo o Miniku Ah, o Miniku é o coisa Ah, é o da certinho Assim mesmo Eu nem precisava usar duas O que o Miniku Recarga tudo Estou bem, Manito A mim me mataram um pouco E me tiraram um lança-coa Esse Foi muito malo Não, Manito Não és malo É profissional Tira ali o lança-o Uévo Nossa, ele destruiu tudo Ok, não me ha gustado O que tem lança-coa E me tirou um Ai, Fudestes gostoso, né? E o Gas, Fudestes também Tudo Fudestes Ai, Fudestes gostoso Ai, doiano tá ressona Derrubou um, derrubou o Zé Bazuca Será que eu tava de Bazuca também? O bicho tá doido, mano O Uruguai, ele tá tenso Puta, ele acertou, caralho Matou GG GG, Manito GG No final ele já fala que ela é RobaQ Manito, eu tenho que jogar com um amiguito Ah, bueno GG, Manito Gostei muito de jogar com você, Manito GG, Manito Ok, ok, ok GG É, foi legal Foi legal, igual a gente boa Já ficou quase até no final, mano Só faltou uma, dupla ou duas Legal o vídeo, mano Vou voltar aqui Colocar aqui, ó No Minecraftzinho aqui que é o Uruguai e o Alan Vamos lá então, mano Esse vídeo ficou legal pra caramba O Alan jogou bem pra caramba, né Fortnite, Fortnite adora pra caramba E ficou legal esse Uruguai Ele é engraçado, mano Manicu, Manicu, Manicu Acho que agora que eu vi que é o mini escudinho, mano Ficou engraçado esse vídeo Ele jogou bem também o Minecraft aí O Minecraft não, o Uruguai O Uruguainho aí, o Uruguaizinho Jogou bem, ficou legal até o final Ficou engraçado, viu Tem umas partes muito engraçadas do vídeo Mas então é isso, galera Eu espero que vocês tenham curtido aí a minha reação Se vocês curtiram, deixa seu like aí, beleza Se inscreva aqui embaixo no canal Se você não for inscrito, ativa o sininho Pra receber notificações dos próximos Reacts E também segue nas redes sociais Facebook e Twitter Lá sempre notificam quando tem vídeo novo Live, aviso, você fica por dentro aí do canal, beleza Então é isso, galera Valeu, falou e até o próximo Reacts Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho